A mendigata é gostosa, a mendigata é delícia Ela senta, ela quica, rebola, se instiga Ela senta, ela quica, rebola, te instiga Ela senta, ela quica, rebola, te instiga Ela é muito gostosa, ela é muito delícia Ela senta, ela quica, rebola, te instiga Ela senta ela aqui, carrebola te instiga Com o poder da sedução a mendigata te excita Ela senta ela aqui, carrebola te instiga Ela senta ela aqui, carrebola te instiga Ela senta ela aqui, carrebola te instiga E a mendigata lá do nada se ela te ensina A mendigata é gostosa A mendigata é delícia Ela senta ela aqui, carrebola te instiga 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 Com o poder da sedução a mendigata te excita Ela senta ela aqui, carrebola te instiga Ela senta ela aqui, carrebola te instiga Ela senta ela aqui, carrebola te instiga A mendigata lá do nada se ela te ensina Ou, 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 ou 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 Acesse facebook.com.br paulo.amorinhooficial